Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Matisse e bem-vindos novamente a The Last Year, esse jogo que é incrível, eu estou gostando demais, e agora eu já sei jogar, hein, vamos ver, eu já estou manjando como é que joga essa parada, e eu estou jogando novamente aqui com o Godenot, com dois marmotas, com o Kazum, com a Nani Chen, todo mundo, descrição aqui, o canal de todo mundo, segue lá galera, e bora lá, vamos para o ginásio mais uma vez aqui, destruir ou sobreviver, eu vou ser médico, nunca fui médico. Ele é o meio palito ali, que foge pela escada, eu vou ser o Hulk da porrada, velho, assalte, na verdade eu não vou ser nenhum desses aí, gente, eu vou ser o monstro, eu acho que é bom ter dois médicos, eu sou o bicho, galera, vocês vão ver agora pessoal, que eu aprendi mais ou menos a jogar de monstro, vamos ver se eu consigo matar a maior parte deles, sou eu, eu estou treinado, velho, estou jogando de monstro a quatro partidas, Ah, não, não, e ele sabe de coisas novas, ele sabe, olha que o discrepe aqui, meu Deus do céu, começar com o Gordão, que o Gordão eu quero testar, atravessar a parede, para ver se dá, a ideia é a gente ficar fantasma, e chegar perto deles, e começar a colocar as trepes e tudo mais. Tem que ser pegado por alguém, tipo eu assim, né, tipo, ó, já sei onde vai ser ali, o negócio, ó, já estou vendo onde eles estão indo, uma bomba atômica, ou quem é? Ou quem é? Ou quem faz barricada, essas coisas meio... Quem é o técnico, não tem nenhum técnicão? Ah, é o Dani, eu acho. Não vi, não vi, não vi, não vi. Boa, valeu, valeu, valeu. Ah, sai daí. Me transformei? Me peguei. Oh, meu Deus do céu, o que é esse negócio? O que é esse negócio? Gente, gente! Traca, taca, taca, taca! Nossa senhora! Sai de perto do bicho! 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 Ai, caraca! Ok, vou sair, vai explorar esse negócio? Corrindo. Ah, mas que lixo! Gente, fugiu? Eu coloquei a gasolina já. Alguém caiu aqui? Você colocou? Coloquei. Como assim, já colocou a gasolina? Enquanto vocês estão brigando lá, eu... Voltadinha, voltadinha, não fica aí não. Tô indo, tô indo. Eu tenho vidas. Mano, minha bomba era... Ah, cuidado! Tá ali, tá essa escada! Fecha a porta! Vai! Seguei, seguei! Pode, pode, pode! Pronto, pronto, pronto! Vai! Chega aqui! Toma! A vida é muito linda! Toma! 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 Morreu! Preciso matar eles! Toma! Toma! Gente! Toma! 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 Vem cá! Vem cá, mano! Morreu! 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 Morreu. Agora sim morreu! ião. Toma, quebra a coluna dele! Me cura aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Dá uma curinha. Ah, segura também, viu? Segura o botão que você se cura. Feio. Feio total, mano. Ai, galera, valeu. Vou virar o... Mas você conseguiu voltar não, tá lá embaixo. Vamos lá, foi pra trás dele. Ah, peguei! Vem cá! Morre. Morre. Foi. Aê, matei. Matei mais um. Fui. 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 Ok, eu preciso subir. Agora ele vai voltar com o Kazum 9. Mas é bom, porque tipo, enquanto vocês conseguem fazer as coisas aí. Vamo, vamo, vamo. Cadê o Kazum 9? Onde eu vou nascer agora? Porque a gente tem que salvar o Kazum, né? É, espera, vamos salvar. Que isso? Eu acho que vocês deviam salvar o Kazum. Ó, eu vou girar por um tempo aqui, que você pode... Vai, agora vai. Olha lá, ele ali, ele ali. É o gigante! É o gigante! É o gigante! É isso aqui. Vem cá, vem. Vai lá embaixo. Au! Au! Que isso? Eu só vi o Dami Verde voando só. Eu vi um panotinho. Vem. Meu Deus do céu. Vem aqui. Vem, 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 vem. Levante-se, anda. Fui! Fui! Vamos, vamos, vamos. Corre, galera! Au! Esse gordão é muito lento! Dá choque nele! Dá choque nele! Dá choque, mano! Acabou, lascou! Morrei! Boa bateria! Chega aí! Bate! Bate! Não! Joga ele ali no canto, isso. Chega aí, Goldenote! Não dá pra fazer nada, gente. Desculpa, eu sou meio inútil. Vem cá. Peraí, peraí, peraí. Corre, corre, corre! Por que eu esqueci disso aqui? Vem, 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 vem! Aaaaaaah! Peraí, gente, eu vou... Vem! Peguei! Peguei mais um! Isso! Morreu! Abaixa, galera! Abaixa! Vai! Não jogue em mim, não! Abaixa! Tem que abaixar! Ele não consegue! Como assim? Eu não consigo pegar? Eu tô zoado! Ah, morri! Não! Abaixa, gente! Abaixa na fumaça! A gente consegue abaixar ali, não! Ai, caraca, mano! Isso aqui tá difícil! É pra vazar, gente! É pra vazar! O médico chegou! Peraí! Peraí! Pelo Deus do céu, Berg! Peraí! Pelo Deus do céu, Berg! Jesus! Eu tô aprendendo, velho! Eu tô aprendendo! Se rela, André! É só dar uma giradinha que abre! Se rela! Ele tá aqui, ó, colocando... Peraí! Colocando trap! Só que a gente tem que tirar o spawn dele quando ele se esconde! Meu Deus! Olha lá! Esquece uma bala! Não funcionou muito bem, não! Toma! Mata! Mata! Toma! Morreu! Morre! Que cano é esse, velho? Você tá atrevendo a escada! Isso! Ele caiu! Toma a escada! Toma! Eu vou esperar embaixo da escada já que caiu! O André! O André! O André! Que... Três ruas! O André! Ah, não! Morri de novo. Os caras tão muito bons! Has不用 do таким... Rápido. Vem! Ah, peguei! Doni-chan! More! Vem cá, vem! Não! Ele errou! Não! Não! Não, para! Ele vai me matar! Não, não! Ah, não! Eu matei três, pelo menos, velho! Matei três! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu sei que tinha... Alguém estava saindo! A Nani-chan estava saindo! Eu peguei ela no último segundo! Ah, é muito bom, mano! Cara, eu vi só a tua língua passando do lado! É, infelizmente, velho! Não deu, velho! É muito difícil jogar de ninguém! Quando o pessoal está entrosado é muito difícil mesmo! Tem que sair pela porta! Faltou voz! Nossa, eu estou com a voz zoada, mano! Escote! Vamos embora! O que eu posso construir? Deixa eu dar uma olhada! Pipe Bomb! Shocker! Let's go, people! Eu não selecionei meu bicho, mas vamos lá! Beleza, Shocker! Shocker é bom! Vou juntar aqui Scrap! Quanto mais Scrap a gente pega, mais fácil fica! Scooby! O que vai ser? A gente construir as coisas, por exemplo! Calma aí! Essa arma aqui, Shocker, que deixa o cara preso e tal! Vou colocar aqui um... Isso! Valeu! Fechou! Ai! Foi mal, foi mal, foi mal! É que... Abre aqui, ó! Tá ali do lado o negócio, ó! Queria abrir aqui! Não tem como abrir! Não tem como abrir! É ele que abre! Ele que abre, né? É só o bicho que abre! É aquilo ali que abre o chão? É ele que abre, é o monstro! Beleza! Eu vou virando aqui o ratinho! Tô tentando achar Scrap! Onde tá Scrap? O que são os boas corpos? É um pedaço de um dos corpos! É F pra você virar fantasma! Scraps era no... É onde tinha Scrap? Era no... No Orkut? Scraps? No Orkut? Eu não lembro! Eu achei Scraps! Você me dava Scraps! Acho que era... Nossa! Eu não lembro onde é que tinha agora Scraps! É Orkut, não! Era Orkut? Era Orkut? É Scrapbook! Scrapbook! Isso mesmo! Olha as coisas que a pessoa lembra! Tô tentando achar... Tô tentando achar... Tô tentando achar... Tô bom que não tem limite de fazer barricadas! Tô tentando achar... Você acha Scrap, hein? Na moral! Ai, go home! Eita, pegaram! Go home! Go home! Tô perto do Lucas! Vem, Lucas! Não! Pegar aqui... Destruirar o Shocker... Boa! A gente consegue... A gente consegue... Com o Shocker a gente consegue... Boa! Eu não tive que fazer nada! Matamos o cara uma vez! Boa, time! Boa! O time tá demais, velho! É lá embaixo! Namorou! É lá embaixo! É lá embaixo! Godenote, eu tô querendo sair daqui! Vou fazer um presentinho pra esse Cazum nove vídeos aí! Ai, ai, ai! Agora... Vocês vão apontar essa gasolina, gente? Agora vocês vão ver! Alguém tá com a gasolina? Por que tá falando? Eu! 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 Tô preparando aquele item! Tô procurando o item, mas tô procurando a saída! Não sei sair daqui até hoje, mano! Aqui, Max, ó! Tem que achar mais Scrap! Me ajuda aí, Godenot, que eu tô perdido. Quem, médico? Esquerda ou direita, mano? Ah, lockers, showers, deve ser pra cá, não é? Não, não, pra cá, pra cá. Olha pra trás. Pra cá, gente, sobe aqui, o Godenot é onde o Godenot tá indo. Boa, tô indo, Godenot. Aí, boa, maravilha. Tô com um prefeitinho pra ele aqui, ok? Por favor. Ele tá comigo, ele tá comigo, ai meu Deus do céu. Ok. Só dá pra ver um minuto machote ali. É, às vezes até... Pega fogo. Pega fogo, cazum. Pega a cara em mim também. Vamos dar o shocker. Shocker, shocker, mata! Aê! Boa! Boa. Vocês estão com armas, vocês estão com armas. Caraca, mano. A gente tá muito bom, mano. Agora eu quero ver. Ah, você tá com o negócio. Calma, já vou rilar todo mundo, aguenta aí. Chega todo mundo aqui. Eu vou lá pro meio, vou lá pro meio. Tá bom. Vamos lá. É, que aí ele vai saber. Você quer o casuna? Ah, cadê? Você quer o casuna? Vai ver... Ok, curei. 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 Mais. Ah, falta... Precisa curar mais. Peraí, Nani. Peraí. Onde você vai, Nani? Desculpa. Vai. Valeu. Vai fechando os lados aí que a gente não precisa. Eu não consigo ver a gasolina. Vocês conseguem ver? Eu consigo ver. Tá aqui, ó. Pra mim tá bugado, como se fosse pra me colocar. Pra mim tá bugado. Não, pra mim tá mostrando só onde tem que pôr. Chega aí. Chega aí. Me segue aqui que eu tô vendo. Me segue aqui que eu tô vendo. Vem cá. Ele tá com o grandão. Ele tá com o grandão. Tá, eu tô vindo aqui pegar as coisas. Peraí. Eu vou fazer um craft, gente. Peraí que eu vou fazer um craft. Peguei a gasolina. Vamos, vamos, vamos. Eu preciso de craft pra fazer outra... Será que dá pra gente entrar pelo duto? Será que eu tô fazendo craft aqui? Acho que não dá pra entrar pelo duto, né? Vamos ver. Ah, não. Não dá. Eu largo a gasolina. Tá bom. Tô fazendo open pills aqui. Isso. Cadê o gasolina? Alguém tá levando? Alguém tá levando? Tô levando, tô levando. Peguei. Não é melhor alguém que não atira como eu carregar? Carrega aí. Valeu. Beleza. Vambora. Beleza. Vamo lá. Só matar. Aí, tá quase morto. Tá quase morto. Eu não tô com esse grandão, mano. Eu vi, velho. Agacha. Meu Deus do céu. Ele vai, ele vai. Pegou ele. Pegou ele de novo. Ok. Ok. Calma. Tô curando. Tô curando. Tô curando, Lucas. Vai, 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 Lucas. Continua. Boa, boa. Vamo. Vamo, Godenot. Caraca, mano. Teamwork total agora, pessoal. Curti. Eu preciso de mais scrap, mano. É, o Kazunk é noob, velho. Não tem jeito. Eu falei que não dá. Não dá. Peraí que eu preciso pegar uns scraps aqui. É muito difícil, né? Que não dá o quê? Aí. Fez o Shocker agora. Pra segurar ele agora nessa parte final. Olha ele lá. Não posso craftar. Cuidado pra ele não puxar vocês com os negócios, viu? Com a gradezinha lá. Fecha, fecha, Godenot. Tranca, tranca. Tranca tudo aqui, mano. Isso. Ele pode ter passado já, viu? Ele pulou aqui. Não vai entrar nem vulto aqui agora. Vambora. Nem a gente sai. Fechou. Tô trancando tudo aqui. Eu juro que eu vi o Linguinha passando aqui. Eu vou ficar. O Linguinha tá passando? Mas tá. Acho que ele veio por cima. Linguinha. Não sei o que eu vou usar aqui no caso. Por cima não tem como fechar ainda. O cara tem uma corrente. Ele tem língua, né? Cara, é mais divertido. Vai confundir com os línguas. Deixa um aberto, amor. Ele pode vir por cima. Ah, é pra segurar vocês aqui, né? Não, deixa ele vir por cima. Não, não tá precisando ninguém. Deixa ele vir, não. Mas ainda tem que sair por cima. Tem que sair por cima. Cadê? Cadê? Gente, tá nervoso. Eu posso pegar um taco de beisebol. A gente tem que matar ele agora, pessoal. Tem doze, tem choker. Tem tudo. Tem bastão. A gente tem o bastão, que é forte. Exato. O bastão é muito forte. Oh! Pegou alguém! Cadê? Tô aqui! Peguei ele! Mata! Mata! Aê, boa! Gente, me rosquei em todo mundo aqui. Boa. Vambora. Agora avança rápido, gente. Ele tem dez segundos pra nascer. Vai, Max. Vai, vai. Vai indo, vai indo. Eu vou ver se não tem armadilha. Não, não tem. Acho que não tem. Ele acabou de morrer. Acabou de falecer. Vambora. Vai, 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 vai. Teamwork total, galera. Uh! Ranquei até o negócio aqui. Bora. Vou curar vocês aqui, ó. Vamos curando, na verdade. Vamos, 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 vamos. Vamos, deu, deu, deu. Cuidado que vai ter de novo. Cuidado. Ok, tá tudo bem. Corre! Ele vai aparecer! Meu Deus! Meu Deus do céu! Mata ele! Matamos! left! Masbra! Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Tô curando. Mira, olha galera, eu vou pegar! Uuuuuuuuh. Todo mundo escapando! Law eher! Que lindo. Boa galera... Valeu, pessoal. Foi muito bom, mano. Foi linda. Eu queria dizer que eu tô muito triste. Ele me jogou lá de cima. Ah, né? Ele morreu? Morreu. Não, a gente tinha que ter levado ela. Eu achei que tava levando todo mundo. Não. Ele me catou e jogou lá em baixo. Eu achei que ele pegou alguém, mas eu achei que a gente tinha conseguido salvar. Eu também achei que a gente tinha salvado todo mundo. Eu tô muito triste, cara. Eu fiz uma coisa. Ai, mano. Não. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, sem ter o dedo no botão do like, que me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E comentar se você gostou do vídeo, beleza? E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!